O STF decidiu que as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que limitam a doação de sangue por homens gays são inconstitucionais. Reportagem do Vinícius Moura. Advogado classifica como histórica a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a regra que impedia a doação de sangue por homens homossexuais. Diretor presidente do grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero, Paulo Iotti disse que o julgamento serviu para reafirmar que não se pode presumir que as minorias sexuais representem uma conduta de risco para doação. Segundo Iotti, a nova norma acaba com a violação da dignidade da população de homens gays. De uma forma ou de outra foi isso que a maioria do Supremo Tribunal Federal afirmou nesse histórico julgamento que traz então a reafirmação da proibição de discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. Numa decisão que inclusive vai possibilitar que se salvem muitas vidas. Atualmente os bancos de sangue rejeitam a doação de homossexuais que tenham feito sexo com outros homens nos doze meses anteriores à coleta. Para o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein, a orientação ou a identidade sexual não obrigatoriamente significam cenários de riscos de exposição para doenças sexualmente transmissíveis. Se nós imaginarmos que homem que faça sexo com homem, porém tenha parceiro fixo, uso preservativo, ele pode estar muito mais seguro e menos vulnerável a riscos de doenças do que pessoas heterossexuais que tenham vários relacionamentos dos quais sejam desprotegidos. Autor da ação no STF, o PSB apontou a restrição a homens gays de doar sangue como absurdo tratamento discriminatório por parte do poder público. Votaram a favor da possibilidade da doação os ministros Edson Fachin, Luiz Rux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes.